Música Bela, estou com o teu lugar. Mal que a gente vai sepando, não é? Não é? Não é? Não é? É isso aí? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, eu? Assalamu alaikum. Oi? Assalamu alaikum. Oi, meu garoto? Não é o que me manda. Me manda. Porra que eu... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu? Não é? Não é? Noislante! Não nos frares, não tem que ir. Sabe? Há um é prazer! De novo! De novo! De novo! Apenas a nua, Baman. Não tem nada! Vai para os meus amigos! Aham! Falou a malu! Mas não. Música 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 O que é isso? . . . . . . . . Vai. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Ei, vai, ee, eu vamos lá. Quem é esse chunho? Você vai te ajudar a dar uma roupa lá na rua. Quem é que ele está aqui? Necha que para dentro? Veja. Ei, o que é que ele tá aqui? Ei, vou a palha aqui. O que é que é? O que é que é que ele quer? Que é que ele é? Quem é? Elsea que está aqui? Olha aí... Coração! A pessoa é a quem não tem. Coração! Olha aí! A gente não tem nada. Tem pouca a gente que não tem nada. A gente não tem nada. A gente não tem nada. O que é isso? Ela não tem nada. Ela não tem nada. Então é isso, alcanza. E aí, a pessoa... Eu não me engano. Que morreu. Então... Eu falo. Mas como eu falo assim, a gente não disse. Então, eu... Filho. Ele estava ficando... A gente tinha 30 anos. Então, eu falo assim, eu falo assim. No dia. Eu falo assim, eu falo assim, ae 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 Eu tenho aqui o meu filho. Eu tenho aqui o filho da minha mãe. Duas sobrinha. Uma minha mãe disse para cá. Não, não, não. Eu falo para cá. 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 Você vai para cá? Esquilo para cá! Eu não convidava. Eu não vou cuidar deles. Meu Deus, você pode fazer nada. Você pode sair com a vez de passar. Ele vai sair com a vez.